Fala rapaziada, boa noite pra todo mundo, eu não quero pagar de gênero, eu avisei, eu sabia, era a coisa mais óbvia do mundo, porque de fato era, eu já tinha essa noção, antes de terminar a Série A eu já tinha essa noção, mas eu até estranhava de algumas páginas, ou até melhor, muitas páginas, de Twitter, Instagram e tal, colocar a expectativa que Zé Welleson ia continuar no esporte. Inclusive eu tinha tanta convicção que ele não vai continuar no esporte, e tenho, óbvio, que eu falei, se Zé Welleson continuar no esporte, eu faço sorteio de camisa. E hoje eu já fiz outra promessa, se o esporte for campeão da Copa do Nordeste, eu faço sorteio de camisa, até pra quem não é torcedor do esporte, se ganhar um torcedor lá do Ceará, do Bahia, do Fortaleza, vai também ter sua camisa aí, se o esporte for campeão da Copa do Nordeste. Então, só esse parênteses rápido, a notícia é, o Atlético Mineiro aí encaminha Zé Welleson pra Turquia, informação confirmada aí pelo GE, e a tendência é que seja o contrato ali de seis meses, ele vai pra Turquia, depois volta pra Atlético Mineiro aí, no meio do ano, pelo que apurou o Globo Esporte, enfim. É, ninguém precisa ser gênio, salário caro, o cara tem valor de mercado, óbvio que o cara não quer ficar na pressão de ter que jogar aqui no esporte uma série B, que não vai ser fácil essa série B. Então tem todo o contexto, valor de mercado, tem a questão salarial, e a questão do mercado mesmo, é, o mercado se interessou pro Zé Welleson, vários clubes colocaram proposta, então era óbvio que ele não ia continuar no esporte, né rapaziada? Óbvio que eu queria que ele continuasse, mas era óbvio também que ele não iria continuar, infelizmente. Óbvio, a gente tem todo o carinho aí pro Zé Welleson, que me surpreendeu, foi o jogador que mais calou minha boca nesse ano de 2021, agora ano passado, disparado assim. Esse aí eu não colocava nenhuma fé, mas acabou jogando muita bola. Bom, uma notícia aí que saiu faz pouco tempo também é a questão de Betinho, abre aspas pro que Betinho disse, o esporte já falou aos meus representantes que não tem interesse no meu trabalho em 2022. Por isso, preciso primeiro resolver essa situação com o clube, para depois decidir o meu futuro, já que o esporte deixou claro que não tem interesse aí na minha permanência. Continuando, eu recebi algumas propostas de clube de Série A e B, eu também fico me perguntando, não é que eu tô desmentindo o Betinho não, nada a ver, eu só tô me perguntando qual é o clube que vai colocar proposta pro Betinho, mas da Série A, né? Da Série B ok, eu acho que ele tem um mercado ali interessante pra Série B, meio de tabela ali, pá, beleza, agora Série A, um clube que vai colocar proposta, é por isso que muitos clubes fazem contratos assim, ridículas na temporada, inclusive, aqui o esporte fez um contrato longo com ele, foi uma coisa simplesmente inaceitável. Eu recebi algumas propostas de clube de Série A e B e uma proposta de Portugal, mas estou analisando, os times de Belém também me procuraram, foram Remo e Pai Sandoor, porém, como eu falei, tudo está sendo realizado com muita cautela, tenho algumas pendências no esporte pra resolver, entre elas minhas remunerações de meses dos anos de 2020 e 2021. São valores altos, fecha aspas pra o que disse Betinho. Pior ainda do cara ter Betinho no elenco, que jogou 4 jogos no ano passado inteiro, é você ter um jogador ruim e dever a jogador ruim. Isso é que é pior ainda, até o cuspo aqui na tela foi mal, rapaziada, tem raiva que eu tenho disso. Além de você ter um jogador ruim, você dever a ele, aí você fica naquele matripo, vou ter que pagar esse jogador ruim, banho. É bronca, né? Então, vamos aguardar Betinho na Série B, o esporte trazer um monte de meio de campo aí, né? Beleza, na volância a gente tem Nicholas Watson, tem Ronaldo, tem Alessante, que é o primeiro volante. De segundo volante até agora, tem o Blais Cáceres, que pode ser utilizado ali, tem também o Pedro Narese, mas pra frente a gente vai ter o Denner, tem Gustavo, enfim, tem toda uma rapaziada aí. Então, Betinho não vai fazer falta na Série B, óbvio que não, por mim já pode ir embora. Já deu o que tinha que dar, nem deu nada, mas já deu o que tinha que dar, literalmente é isso. Pra outra Betinho, não dá não. Esquece, esquece, já deu, já deu, já deu. Não, não dá. Betinho já era, gente, pelo amor de Deus. Bom, passada essa reguai nos volantes do esporte, Copinha, Santa Cruz, Náutico, Esporte, os três avançaram aí pra próxima fase da Copinha, e os três já pegavam a tromba das grandes, meu, velho. Os três, viu? Os três não vai ter vida fácil, mole, não. Santa Cruz venceu aí na última rodada da Copinha e vai pegar o Grêmio. O Grêmio é um time muito chato de Copinha, é um time que, a base do Grêmio, sempre são bases que revelam grandes jogadores, então Santa Cruz vai pegar na tromba das grandes. O Esporte vai pegar, em termos de nome, em termos de peso, vai pegar o adversário mais suave, mais tranquilo, que é a Linense, todo mundo já sabe. Jogo amanhã, hein? Seis horas da tarde, é isso mesmo. Seis horas da tarde vai ser passado aí o jogo do Esporte contra a Linense na fase já de mata-mata. Jogo único, hein, rapaziada? Revolta ou seja pra caramba. É bom pra caramba essa fase final aí de Copinha. E o Náutico perdeu hoje, perdeu faz pouco tempo até, pro Irachina de 2x0. Meio que popou ali um pouco, já tava, bem dizer, classificado, popou e perdeu de 2x0. Só que aí o Náutico vai pegar nada mais, nada menos do que ou o Flamengo ou o Oeste. O Flamengo, nesse momento, tem um saldo de 15 na Copinha. Meteu 12x0, foi 10x0 num time aí que tá com um saldo de 15, bem dizer. Se o Flamengo empatar com o Oeste, o Náutico vai pegar o Flamengo. Sendo bem sincero, vai estar eliminado, né? Ah, não, mas tem chance. É, beleza, futebol legal, ok, todo mundo sabe. Vai ser eliminado, né, gente? Se pegar o Flamengo, já era. Ou pega o Flamengo ou pega o Oeste. Se o Oeste ganhar do Flamengo, o Náutico pega o Flamengo. Se o Flamengo empatar ou ganhar do Oeste, o Náutico pega o Flamengo e aí vai ser eliminado na próxima fase da Copinha. Dos três times da Capital, o Sport tem um adversário, em teoria, mais tranquilo. Mas, sendo bem sincero, gente, a tendência é que, no mínimo um, seja eliminado na próxima fase. E eu vou além. Não é questão de ser pessimista, não é questão, ah, não, tá sendo clubista, não. É raciocínio lógico. A tendência é que, pelo menos, dois clubes aqui da Capital, Náutico, Santa Cruz ou Sport, e um dos, dois dos três, pra mim, vai ser eliminado na próxima fase, porque vai pegar a tromba das grandes. Difícil acreditar que vai avançar. Bom, rapaziada, é isso por enquanto. Deixa o teu like aí, te inscreve no canal. Deixa a tua opinião aí nos comentários, se tu discorda de mim ou não. Mas, essa é a minha opinião, beleza? Tamo junto, aquele abraço. Valeu!